Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão Hoje nós franciscanos estamos em festa e celebramos o grande santo do século XX São Pio de Peteltina, Padre Pio, hoje dia 23 de setembro, segunda-feira O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos que entraram vejam a luz Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto Portanto, preste atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter Palavra da salvação Glória a vós, Senhor No Evangelho de Jesus diz Colocar uma lâmpada para que todos vejam a luz Assim foi São Pio de Pietraltina Padre Pio Bom, qual que é a mensagem de hoje? Tantos dons que Padre Pio tinha Resumindo a vida dele Desde criancinha já era chamado Uma pessoa muito especial de oração Ele brincava com a imagenzinha de Nossa Senhora que tinha ganhado a mãe Brincava de rezar missas, tudo assim, né? E desde criança ele sofria vexação diabólica Vexação diabólica é quando o demônio agride fisicamente a pessoa Ele era muito perseguido pelo demônio desde criança Eu já sabia que isso não é um santo, né? Depois ele entra no seminário, no convento Se torna frade capuchinho, né? Se torna franciscano capuchinho E ali depois, numa época, ele recebeu a chaga de São Francisco E não morreu com as chagas, né? A sacrifício da Santa Missa A missa dele durava horas Mas todo mundo se penetrava no mistério do sacrifício Ele sentia a dor física O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz Em cada Santa Missa, né? Bom, depois no confessionário Passava horas salvando almas Ali no confessionário Horas, horas, igual São João Maria Vianney Bom, salvando almas ali É uma particularidade na confissão No sacramento da confissão Quando ele percebia que o penitente não tinha se arrependido ainda Ele ficava bravo Até expulsava o penitente lá da sala de confissão Mas depois o penitente sempre voltava Convertido e arrependido E mudava de vida verdadeiramente Depois da bronca de Padre Pio, né? Ele tinha o dom de cura Tinha o dom de exorcismo Tinha o dom de intuição divina Muitas vezes ele já intuía Já sabia o pecado da pessoa Sem a pessoa falar E assim por diante Tinha o dom da bilocação E era visto curando enfermos nos hospitais Sem estar lá Bom, tinha o dom da bilocação Igual o São Felipe Galvão Tinha o dom da bilocação Tinha o dom da premonição divina Não é adivinhação É diferente, né? Premonição Já previa Certa vez Depois da missa Na sacristia Entrou um sacerdote Vindo da Polônia Que ia pedir uma oração Pela cura da sua amiga Do câncer, né? Foi lá Conhecer Padre Pio Esses dois se encontraram Na sacristia Padre Pio Olhou Olhou para esse sacerdote Que veio da Polônia E disse Esse Eu não posso deixar De acolher, né? E vamos começar a conversar E começar a conversar bastante Bom Aí Padre Pio disse Esse vai ser um bom Papa Vai ser um santo Papa Da igreja Esse polonês Que foi conversar com Padre Pio Era Karol Wojtyla Mais tarde se tornou O Papa João Paulo II Hoje os dois são sãs Tá bom? E tinha o dono Na premonição Conclusão Como é que pode Num homem só Ter tantas manifestações De Deus Do amor de Deus Tantos dons Sobrenaturais Extraordinários Divinos Por quê? Para que Na figura de Padre Pio As pessoas possam crer Que Deus está ali Então mesmo assim Tem pessoa que não acredita Então tantos dons Sobrenaturais Extraordinários De uma pessoa só É para dizer Que Deus existe E Deus está No meio de nós Tá bom? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São Fê Galvão Padre Pio Abençoe-os Deus Todo-Poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém E de impasse Eu vos acompanho Graças a Deus Bom dia Com o Senhor Galvão